Gente, olha, estou aqui com uma turma, Jurassi, Silvânia, socorro, nossos anfitriões aqui em Cachoeirinha, no Pernambuco. Nós viemos passar uns dias aqui e essa feira... Ah, esqueci que eu estou com aqueles também, ó. Nós vamos mostrar para vocês a feira da Kids, que é uma feira muito famosa, porque Cachoeirinha é considerada a cidade do aço, do couro, do queijo e da carne de sal. Pensa aí, se a gente está feliz. Pensa. Então, eu quero falar para vocês uma coisa, são seis horas da manhã, então faz favor de dar logo o seu likezinho aí. Se inscreve no canal se você não está inscrito, porque eu acordei cedo, gente. Vocês valorizem meu trabalho. E a gente está indo para a feira e eu vou mostrar tudinho para vocês, tá? É comitiva que vai para... E eu vou contar uma coisa, uma história para vocês. Está vendo essa casinha aqui? Uma pessoa que ela tinha uma dor muito forte no joelho e ela fez uma promessa se ela melhorasse, porque não tinha mais o que fazer. Aí, ela fez essa casinha e colocou Nossa Senhora das Graças. Olha que bonita a imagem, ó. E essa imagem foi pintada por um morador. Por um morador aqui de Cachoeirinha. Então, vamos lá. Estamos indo para a feira. Meu Deus! Bom dia! Estamos indo para a feira do queijo. Depois nós vim de queijo caro, a senhora filmando. É? Pois já foi caro. Já foi caro, né? Foi de quanto, moço? Foi de 3,50, 14. Mas, moço, eu vim de Salvador. Sabe quanto é o queijo lá? R$ 25,50. Não, não. Então, o que o senhor está achando caro, eu estou achando com preço bom. E a gente vendia de 8 e de 9? O senhor vai aparecer no YouTube. Como é seu nome? Carlito Cavalcante Valcante. Seu Carlito Cavalcante dizendo que o queijo está caro. Está caro. São Beto do Una. Está certo. É o que é isso, moço? É batida, meu. Rapadura batida, aquela mais molinha. Olha aqui, não. Rapadura batida. Aquela toda. Aqui eles amam. Olha que bacana. Como fica tudo arrumadinho. Toda barraca de pia tem queijo, ó. Olha só que interessante. Eles usam cano de PVC para fazer a base da manteiga, ó. Muita gente. Borburinho de feira, que é normal. E olha só. Aqui é a parte onde vende queijo. Bora. Ó. Aqui tirando foto minha, mandando ele murchar a barriga. Ah. Vamos ali naquela barraquinha ali. Olha para essa barraca aqui, como é sortida de coisa. Biscoito, ovo, pão de mel, castanha, manteiga. Queijo. Queijo. Queijo provolone. Outro queijo. Manteiga de garrafa. Castanha. Bolo. Pelo menos aqui ele está filmando e não fica só pensando em comprar coisa. É, peixeira, peixeira. Você paga pela tomada dessa para você ter na sua casa. Para você se prender. É a tomada da Copaíba aqui no campo. O que é esse ovo? O que é esse ovo? Vocês estão vendo esse monte de vasilha que já apareceu em alguns filmes. Eles são vendidos para as pessoas que tem fazenda, sítio. Aqui eles colocam para colocar queijo. E aí eles vendem isso aqui também. Olha que bacana isso. Caixa de tudo que é jeito, de tudo que é tamanho. Vem de tudo? É. Vocês estão vendo essa senhorinha aqui? Elas que fazem o queijo, gente? Na mão. E aí elas mesmo batem, fazem tudo. E aquele ficou na frente bem na hora. E aí vamos ver. A mulher já vai levando. Ela não tem mais. Mas quanto é esse? Vale boa. Às três da peça. Treze. Aquilo foi comprar, chegou atrasado. Ali que não, ó. Esse aqui é o senhor Maurício. O senhor vende essas caixas, senhor Maurício? Eu vendo. Então essas caixas é para as pessoas que vão comprar queijo. Exato. Então as pessoas que compram queijo passam aqui, escolhem o tamanho da caixa. Tem de todos os tamanhos. Tem azul, tem preta, tem branca. Vem de São Paulo. Vem de São Paulo as caixas, né? E vende muito? Mais ou menos. Quanto custa uma caixa dessa, essa branca? Tem vários preços. Essa aqui é de R$110, R$190, R$106. E normalmente quem compra muito queijo é que compra isso, né? Obrigada, seu Maurício. Vocês sabem o que é isso, gente? Para varrer quintal, varrer terreiro. Eles fazem a vassoura de mato, de garrancho, ó. E vende o molhozinho para a pessoa varrer. Obrigada. Tchau. 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 E aí. Tchau. 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 É pra lá? Olha pra isso Isso é rapadura Doce Olha só E aqui vende de tudo Meu tio, os pentes caíram tudo Pronto Espelhinho Um alicate, borracha de panela De pressão De chapéuzinho, gente gostei também De chapéu, compra quilão que usa eu e tu Vamos lá A gente tá E aqui é pra fazer coxo, né? Pros animais comerem Isso aqui é pra colocar mais inchada Entendi Quilão agora está um autêntico turista Agora sim Feira do mangai Uma feira do que? Mangai, se chama mangai Ah Ah, essa parte que a gente passou é feira do mangai Que é de mangai é igual a tranqueira Tudo que tu imaginar na vida, tu acha aqui Olha o tanto de peneira Meu Deus, se eu tivesse uma casa grande Eu ia comprar umas peneiras dessas Fazia uns arranjos Olha Olha só Então aqui é a feira do mangai Eu falei que era feira de fruta E agora que a gente vai pra feira de fruta Isso Por aqui Então Então bora Então bora que a gente só começou Começamos agora Você arrasta a cadeira aí Se senta Porque esse vídeo vai ser longo Não jurar se Bem longo Aliás, bem longo É muita coisa pra mostrar pra vocês Muita coisa pra mostrar E eu quero mostrar tudo Sandra Tem que ter paciência É Se sair antes de terminar Não vai ver a surpresa Que a gente vai falar no final É, exatamente Agora a gente chegou aqui Na parte de calçados Só tem sapato de tudo Que é tipo Que você imaginar Olha Muitos sapatos De Chinelo Botinha Sapato pra adulto Sapato pra criança Olha só E vamos lá Vamos gente Então pra chegar nas frutas A gente passa nas roupas Primeiro Olá Tudo bom Eu fui lá Eu fui lá Tu quer aparecer? A ver Pará prima de Silvânia Que é Silvânia Silvânia também Não queria aparecer não Tive que puxar pelo braço Uma mulher bonita dessa Sem querer aparecer Ela vende roupa Vende roupa Eu trabalho ali numa lojinha Ah, tu trabalha numa lojinha Tá comprando É cliente Tô olhando Tô olhando Tá dando uma olhada Tá joia então Olha só Que bonita Socorro Olha tudo Né Socorro Linda essa blusa Ó Socorro é uma figura Tchau Silvânia Tchau Silvânia É um shopping a céu aberto É Só que vende de tudo Olha gente Precisa ver umas roupas bonitinhas Que a gente fala assim Ah, roupa de feira Mas tá pensando o que? Roupa de feira bonita Vamos ver o que tem escrito aqui Aceitamos todos os cartões Música Nós chegamos na Feira da Fruta Gente, olha pra isso Olha pra isso Que colorido, bonito Aqui é Damião Eles fazem a melhor tapioca de cachoeirinha Gente, comi ontem E vou te dizer uma delícia Olha o tanto de bolo Tem bolo de tudo que é tipo aqui, ó E lá eles ficam fazendo Olha o tanto de frigideira Olha o tanto de frigideira, gente Olha pra isso Tudo fazendo beiju Um bolo engorda marido É uma mesmo? Bolo engorda marido Não, quero não, obrigado Isso é bolo? É, bolo engorda marido Olha só, gente É um buco-buco E ali eles vendem a tapioca Não, Quilão, não quero O que é isso, moça? Rasco de queijo E aqui, pamonha Bolo de rolo Bolo de chocolate Olha só que lindeza, gente De frutas Olha só O tanto de tempero verde Bonito Olha O povo linda E vocês precisam ver os preços daqui Tudo barato Olha só Manga Goiaba Uva Coco Laranja Mais tomate Batata Coco verde Alface O que é isso, moço? Semente de coentro Semente de coentro? Olha que bacana isso Semente de coentro Hum Que delícia de cheiro Brócolis Obrigada, moço Olha Muda de coco Banana Meu Deus Dá vontade de comprar tudo Olha aquela barraca ali Que enorme Olha Isso aqui é Melão São Caetano Olha como é, gente Parece uma melancia pequena Tem outro nome Além de melão São Caetano Caxias Ah E aí, ó Caxias também Muita gente conhece E come ele com açúcar Ele é branquinho por dentro? Tipo melão Esse aqui é o que? Esse aqui é Luciano O homem das sete ervas É verdade, né? Então Porque ele vende de tudo, gente De tudo Que você imagina Folha Sei lá de que Folha Sei lá de que Sei lá Ah, é tanta coisa Que a gente fica doida Isso aqui é o que, moço? Alecrim Alecrim Chá da beleza Esse é o chá da beleza Vamos botar em time, né? É E esse verdinho É o que? Erva doce Erva doce Mostarda Cúrcuma Pimenta do reino Cebolinha Ó, o nome desses negócios Esse aqui é unha de gato E esse aqui E esse aqui Como é o nome O chio amarelo O chio Ó, Luciano Como é o nome desse negócio? O chio amarelo Alexi 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 amarelo Isso aqui é bom Pra inflamação pélvica E isso aqui é bom pra quê? Os dois juntos Faz chá e toma Se eu fosse a mulher de chá Eu já ia comprar Mas eu não gosto de chá Tô só mostrando Cebola, três cebolas Tommace, cembola, três cebolas Tommace, cembola Vai, dois cermões C Fernandes C Fernandes C Fernandes Quinta qu Hybrid Tá cabrinha man, tem man, tem man Tem man, tem man Tem man, tem man Tem man Saladês Saladê pode pode mostrar vocês tem margarete viver sem roteiro é aparece minha foto olha isso aqui é uma feirante atualizada pediu o meu youtube e já vai seguir esse vídeo vai amanhã para o youtube tá é como é teu nome é a barraca mais animada dessa feira de cachoeirinha não é não é não é muito bom tchau gente obrigada viver sem roteiro esse aqui é seu antônio da banana olha o tanto de banana essa aqui é banana eu chamo de banana da terra você chama como banana comprida essa banana aqui eu faço ela no cuscuz marroquino faço ela assada e faço ela fritinha na frigideira ai meu deus chega da água na boca não é um caminhão de banana se vierem cachoeirinha vem aqui no seu antônio da banana obrigada seu antônio é ele é meu funcionário ele fica comprando as coisas aqui ó aqui é a barraca preferida de silvânia tem maçã tem tem caju uva da verde uva da roxa tomate abacate abacate mamão tudo com preço bom vamos lá ver se o preço tá bom quanto é como é teu nome branca ou branca quanto é o caju 3 por 2 3 por 2 reais vai olha outra é boa vendedora menina veio toda produzida para feira para isso toda bonita foi uma festa veio direto a festa para cá e a maçã é quanto 5 maçã é 5 maçã por 2 reais e a uva a uva verde é 4 e essas aqui é 8 o caço é o quilo gente que barato isso goiaba melão não sei o que estão aqui vendendo e a outra ali ó como é teu nome marília marília vem da festa direto para feira obra aí por isso que ela tá toda produzida e maquiada tu é bonita em marília tchau gente tchau gente vocês tem também tô aqui e vi essa placa café da manhã e almoço por 5 reais e jurasse disse que é bonzinho a comida e claro que espera sem pastel e sem caldo de cana não é feira né e aí a gente veio aqui comer um pastelzinho na barraca de luciano olha o de cláudio luciano é o outro lá e tá aqui fritando olha pra isso eu quero de um de queijo e um caldo de cana eu quero do caldo de cana do grande aí já vem tudo prontinho aqui né separado e quando você sabe o que é de queijo o que é de carne o que é de não sei o que é o formato quando a gente fica bem morininho de cana do queijo fica bem amarelinho ah certo e vamos lá comer pastel é tudo dividido aqui agora aqui é tudo de couro e tudo de aço olha só tem tudo de couro e estrela bota isso aqui é pra maltratar os pobrezinhos dos animais que vocês ficam né é espora o nome disso né é mas é pra maltratar sim moço mas é pra maltratar sim moço morro de pena agora é essa maltrata um pouquinho mas não pode ter barriga mas vocês são muito maldosos e essas estrelinhas servem pra que? a luzita da espora ah isso que bota aqui né coitado dos bichinhos isso aqui é pra colocar o pé mas eu pensaria em pendurar na parede com vasinho de planta pensa três assim na parede ó e as plantinhas de suculenta não fica bonito? então enquanto o povo pensa no boi eu tô pensando na decoração que lindo esses armadores de rede gente é em formato de coração lindo demais e aí 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 Acabamos de sair da feira Estamos voltando pra casa E a gente passou nessa pracinha Aí Silvânia falou Aqui é a praça dos Liso Por isso que eu não sento aí Mas eu sento que é muito bom Tu senta, né? E o churrasquinho é uma delícia Vocês precisam vir pra provar Eu não como churrasco Aqueles que comem Essa rua aqui é a rua onde a gente tá Gente, vou falar uma coisa pra vocês Minhas pernas tão tremendo De tanto que eu andei Gente, vou falar uma coisa pra vocês Eu estava louca pra filmar uma feira E eu fiquei encantada Tudo bem que minhas pernas tão aqui tremendo Mas super valeu a pena E a gente espera que vocês tenham gostado Não é não, Silvânia? A gente espera que vocês tenham gostado muito Foi muito bom Se você não clicou em curtir Clica em curtir Se você não tá inscrito no canal Corre e se inscreve aí Ativa o sininho de notificação Que a gente só tá trazendo coisa legal pra você Então é isso Beijo, tchau Tchau, Silvana Obrigada por levar a gente lá Por nada E até o próximo, gente Tchau, tchau We get down to the beat, y'all We get down, down to the beat, y'all